Então vamos lá, aqui ó, vlog do Arguile, Pouca Premium. Pacete! E aí, os seus ursinhos carinhosos? E aí? Tô aqui com o Franco. E nós? Beleza? Estamos aqui na Ruka Premium, vamos falar dessa maravilha, que é o Airflow Extreme, motherfucker. Respiro! Pra quem conhece já há alguns dias aí, ele era todo em acrílico. Agora a gente lançou um modelo novo, agora, que ele é em alumínio anodizado. Ele tem a gravação a laser, os dois lados e tal. E a gente conseguiu fazer um meio termo entre os Arguiles Macho e Arguile Fêmea. Tô bonitinho, né? Aí ele serve tanto em KM quanto nos... Respiro! ...de Arguile comum, como Gimby, Wiggle, infinidades. A gente conseguiu entrar no meio termo que cabe em todos os Arguiles. Então ficou um negócio bem legal. Então você pode encaixar ou rosquear? Ou rosquear, ele tem as duas opções também. O interessante dele é que, como ele é a parte de baixo dele agora, vem com silicone. Então ele faz a vedação perfeita, tanto no Arguile, quanto na válvula. Diferente do antigo, que era total de acrílico. Agora a gente conseguiu unir três materiais. Que é o silicone, a válvula, que ela faz a transição aqui, pra lá e pra cá, de acrílico e a tampa de alumínio, pra combinar com o Arguile, dourado. Tem o preto e o rosa. O dourado é esse. Aí tem o preto, que vem nessa embalagem legal. E o rosa aqui, é pra agradar as nossas arguileiras natas, que tomando mercado hoje, tem média de 50% é mulher. Hoje tá bem legal esse mercado também das meninas. A gente criou isso aí pra quê? Pra tornar mais leve. Por isso que o nome é... Respiro! ... o Airflow Extreme. Porque a gente fez os testes mais extremos possíveis. Vocês colocaram mel até, né? Testamos com mel, testamos com água, jogamos em cima, deixamos rolar. Porque, assim, o pessoal falava assim, o Airflow é bom, mas às vezes ele trava. Não é interessante ter o às vezes. Então a gente quer ter, assim, o Airflow é bom e não trava. Então foi essa a filosofia. Vamos inovar pra não ter mais problema com, no meio da sessão, ter que bater o pegador, ter que impor o palitinho. Então agora ficou maravilha. E vocês estão inovando sempre, né? Sim, sim. Qual que é a versão dele? A sétima ou sexta? Aqui é a sexta versão já. Desde o primeiro lançamento até hoje, foram seis peças que a gente já teve de evolução dele. Só aprimorando, né? Tanto que não chegou no ápice ainda. Tá ótimo, tá lindo, tá top. Só que a filosofia... Vai ficar no mercado por um puta de um tempo, mas não vai parar de inovar. O que puder ser melhorado, com certeza a gente vai buscar isso aí. E espera o feedback do pessoal que comprar, né? Sim, sim. Já tem uns lounges em São Paulo, tem já pra se degustar. Fala, ó, mim, não sei se eu vou comprar ainda. Se tiver alguma dúvida, vou lá no lounge lá, a gente fala, experimenta. Fala, gostei. No próprio lounge, tem a tabacaria que pode adquirir isso. Não, mas isso aí, a gente tá desenvolvendo cada vez mais coisas novas aí. Começamos com o Airflow, depois o Waterlock, vai não ter problema com assoprar o arguilho, subir água e vamos sempre evoluindo aí. Que teve também uma outra versão nova aí com o feedback do pessoal, né? Sim, sim, a versão nova com difusão maior de água, as bolhas menores. Vai ter a mesma função de Waterlock, mas vai ter a opção do quê? Diminuir um pouco mais as bolhas, reduzir o barulho. Não tem mais esse problema. Sim. A gente vai lançar agora também, vai ser bem legal também. Ah, e tem o arguilho também, que é um puta do arguilho. Tem o arguilho nosso, que é legal também, o Black Flow. O arguilho diferenciado também, que a gente tá fazendo ele bem legal, sim. A gente pega um mais ápice do que a gente considera legal no arguilho. Tem um fluxo legal, tem um acabamento legal. Respiro legal, o custo também muito top. Quem quer montar um arguilho médio, com certeza vai ser uma boa opção. A gente conseguiu mesclar materiais, o acrílico perolizado, a Darstin de inox. Então a gente conseguiu, e o novo já tá saindo logo agora com o... Respiro. Airfloat streaming. É isso aí. E velho, a gente tá experimentando aqui há, puta, há horas já. Eu vim aqui pra testar o produto, o Franco fez o convite aí. Então, primeira mão aí, tá lançando o vídeo pra vocês. Cara, eu tô... Eu não tenho palavras, assim, pra descrever. O quanto eu fiquei impressionado com a qualidade. Vocês sabem que eu sou muito crítico. O nego já viu aí eu falando muito mal de muito produto, mas não é porque o Franco tá aqui, não. Ninguém tá me pagando pra gravar nada. E ninguém vai me pagar pra gravar nada, porque eu vou falar mal quando for preciso, é o que eu tô fazendo aqui. É um gosto de merda. Em próximos vídeos eu vou continuar usando, porque eu gostei muito do... Respiro. Teve uma hora que eu fiz o segundo rocha aqui, foi até engraçado. Na hora que eu assoprei, eu falei, caralho, mano. Eu não esperava que fosse tão leve e que sairia tanta fumaça do vaso, tá ligado? Bem legal. O interessante também é que, assim, você pode trocar o seu... Respiro. ...original por ele, sem perder a originalidade do seu arguile. E também dando uma beleza diferenciada e tal. Não, e fica muito bonito, velho. Sim, e legal o movimento também, que vão ver no take legal, que ele faz um movimento bacana, a saída de fumaça, é até interessante visualmente, assim, é legal também. Sim, são cinco pontos de saída, né? São, são. Então... Diferente do anterior, que saía só o ar por cima, agora ele abre o ar pra sair pras laterais. Então quem já tem o... Respiro. Airflow normal, que a gente foi comercializado, vale a pena conferir o outro que tá mais leve, eliminando os problemas dele, então agora tá... Tá top. Filé. Então, é uma recomendação, com certeza. Ah, seguindo as notas do canal aí, é do caralho. Então, é, com certeza, é uma compra certeira, produto que vale, com certeza, investimento, que não é muito caro, né? Vamos combinar. Preço bem acessível. Bem acessível. E, com certeza, vai mudar a sua sessão. Você vai sentir uma leveza maior e tal, você vai sentir ele, a purgada, muito, muito diferente. É isso aí. Parece que tá sem... Respiro. Parece. É, quando eu fiquei surpreso, foi justamente por conta disso, que, cara, é muito, muito leve. É um absurdo. E o encaixe é perfeito na maioria dos arguilhos do mercado. Ele é universal, desde KM até Ruka King. É o Neves. O que quer que seja. Os Minis também, que, às vezes, o pessoal reclama que o sol elimine, sobe muita água. Não tem problema. Pode substituir do Zip, dos arguilhos pequenos em geral. Bom, é isso aí. Espero que vocês tenham gostado. É uma coisa diferente. A gente grava muito fumo. Então, trazer produtos aí. E espero poder trazer outros produtos aí pra gente falar. Em breve já vai ter uma novidade legal aí. Mas, por enquanto, essa aí é o que tem de top. Lançamento aí. Valeu. Um abraço. Tchau, tchau. Valeu. Tchau, tchau.